Bem, eu estou aqui para falar para vocês sobre MAC 415, projeto de compiladores. Essa matéria, na verdade, é uma matéria que substituiu no nosso curso uma outra matéria de nome semelhante, que era a introdução à compilação, mas com a reestruturação que o nosso curso sofreu, a última reestruturação, a gente acabou dividindo o conteúdo original, tá certo? Na verdade, para você fazer, do que trata a matéria projeto de compiladores? A ideia é você chegar e elaborar um compilador, ou seja, uma implementação de uma linguagem de programação onde as decisões de implementação são tomadas estaticamente, onde você gera um código, um código compilável. Então, na verdade, o modelo que a gente tem é você ter algum código fonte, qualquer que seja, está certo? Você tem o processo compilador e ele gera o que a gente chama de código objeto. Esse termo é bem geral, porque na verdade tem vários níveis que você pode montar um compilador. Você pode montar um compilador que lê uma linguagem tipo Java e gera bytecode. Você pode chegar... bytecode é uma espécie de uma linguagem abstrata de máquina. Você pode ter um compilador que gera LC e gera linguagem assembler, ou mesmo linguagem de máquina. O que... a maneira que a gente estrutura esse tipo de coisa, esse tipo de tarefa, tá certo? É mais ou menos estándar, já faz muitos anos, tá? Que o compilador está dividido em tarefas importantes. E essas tarefas envolvem algo como você identificar primeiro os elementos da linguagem, você depois que você... no exemplo de uma linguagem C, por exemplo, o que é comando, if, then, else, o que é identificador. Num próximo passo, você tenta montar e ver a sintaxe, se ela está correta, ou seja, você consegue identificar as estruturas de comando, tá? Atribuir um significado ao programa e a hora que você faz isso, você consegue gerar o código objeto. A vantagem da gente fazer isso, quer dizer, hoje em dia, antigamente a gente tinha na matéria, a gente tinha um outro pedaço que tratava da formalização dessas partes, um pedaço da formalização agora é feito em linguagens formais e autômatos. Que é um prerequisito altamente recomendável. Você precisa um pouco da maturidade que você tem na classificação de como são as linguagens de programação, é importante para você poder atuar e entender as várias partes do compilador de maneira correta. A gente tem numa matéria só de projeto, uma outra parte que a gente pode tratar é da otimização de código. Então, o que acontece é que, na verdade, quando a gente faz essa compilação, em geral, no processo de compilação, a gente pode gerar um código objeto final ou um intermediário. E a partir desse código intermediário, a gente procura, de maneira automática, aumentar a eficiência do código final gerado. Um compilador bem otimizado é, muitas vezes, melhor do que você programar tentando fazer seu código ser eficiente. Programação eficiente faz diferença quando você tem algoritmos mais eficientes. Mas você tentar pequenos truques de programação de linguagem, em geral, são menos eficientes do que você fazer isso por compilação. Compilação certamente não muda o algoritmo. Mas existe uma série de truques para reduzir espaço, reutilizar variáveis. Você lida, inclusive, com elementos do nível de você tem alguma coisa na memória, você tem que carregar no registrador. Se você pode evitar recargas sucessivas no registrador. Esse tipo de coisa faz parte da otimização e aumenta muito a eficiência do código final para o mesmo programa-fonte. É uma matéria muito focada em projeto. O projeto é relativamente grande, a matéria tem um pouco de fama de ser uma matéria extremamente difícil, mas isso é uma certa injustiça porque, na verdade, vem da matéria antiga, que era, numa matéria só incluía essa matéria, mais um pedaço de linguagens formais e mais um pedaço ainda de implementação de linguagem de programação no geral. Acredito que é uma das matérias que dá uma maturidade muito grande para a gente entender linguagens de programação. Porque a hora que a gente vê os problemas de você tanto representar quanto otimizar as coisas, você entende algumas construções sintáticas de, por exemplo, do C. Ou de Java. Então você vê coisas que parecem, às vezes, idiosincrasias numa linguagem, ela tem a ver muito com a implementação. Um exemplo interessante de ver é que, por exemplo, tem linguagem que você pode chegar e colocar, por exemplo, nome variável e colocar o operador mais mais. Isso costuma ser uma abreviação para você chegar e incrementar a variável. Está certo? E, ao mesmo tempo, usar o valor antigo. Falar, ah, isso aqui, a maioria das vezes, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, ah, legal, eu economizo um pouco de espaço. Não economiza não porque mais, mais ou mais um é a mesma coisa. Isso tem a ver, do outro lado, que existe, em geral, nas máquinas, no código de máquina, uma instrução de incremento, autoincremento. Isso é uma instrução muito rápida, que é mais rápida do que você somar 1. Para você somar 1, você precisa carregar. A soma, no geral, você carrega um valor no registrador, carrega o operador, ou, então, você vai lá e faz uma instrução de soma. Essas operações são mais caras do que você simplesmente fazer um incremento. Compilação, então, explica para você, por exemplo, algumas das idiosincresias do C. É uma linguagem que vai, eu considero, tem uma tríade de linguagem, de coisas, juntamente com o sistema operacional e banco de dados, talvez sejam as grandes matérias e linguagens de programação, que ajudam você a entender o universo da compilação, do dia a dia da compilação, e entender por que programas ficam mais rápidos, não ficam mais rápidos, entender a estrutura de linguagens, tá certo? Então, espero que vocês tenham interesse nessa matéria. Para quem fizer, boa sorte, é bastante trabalho, mas acho que é um processo de aprendizado muito rico, onde você vai sair da matéria, entendendo muito mais sobre as linguagens de programação, entendendo um pouquinho, às vezes, porque certas coisas acontecem de certas maneiras, em computação. Então, boa sorte, façam matéria. Obrigado.